Olá, boa tarde, bem-vindos. Quarta-feira, eu sou a Maria Clara, essa é mais uma live começando aqui na página da Go Outside. Juliana Irata, minha convidada, já chegou pontualíssima, mas antes de eu convidar ela para chegar junto com a gente, eu quero apresentar essa personagem e essa história, que é a seguinte, em 2016, em abril de 2016, a paulistana Juliana Irata resolveu deixar para trás o velho normal e embarcou numa cicloviagem que começou no Alasca e pretende chegar a Ushuaia, o fim do mundo, que parece até piada pronta, pensando que a gente está aqui na pandemia, a Juliana de fato vai chegar ao fim do mundo, mas o fim do mundo não vai chegar, é o que a gente espera. Ela já está aqui, eu vou chamar ela para conversar, porque são quatro anos pedalando pelas Américas e provavelmente muita coisa na bagagem, muito aprendizado, muita coisa para compartilhar com a gente nesse momento em que estamos todos revendo a nossa vida, nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir. Então, eu vou convidar agora a grande Juliana Irata para conversar com a gente, já está por aqui. E a Juliana foi a convidada mais pontual de todas as lives da Go Outside. Nunca vi, ela entrou antes das pessoas entrarem. Antes dos seus fãs entrarem, você já estava aqui. Tudo bem? Tudo bem, você? Como você está? Nossa, como você está bonita aí, que fundo bonito, adorei! Eu estou num lugar maravilhoso, Maria Clara, por isso, não tinha como não estar bonito. Aqui é o escritório do Demon's Cycling, que é um designer, esses posters aqui, maravilhosos. Então, estão num cenário maravilhoso hoje. Vou chamar eles para fazerem um cenário aqui para a gente, nas lives da Go Outside. Minhas amigas reclamam que eu faço a live com o fundo escuro, mas é que o fundo escuro me deixa com o rosto melhor, entendeu? Já tentei de outros jeitos. Falei para elas que eu estou priorizando a minha cara, mas tem um estante aqui no fundo, tem umas coisas da Go Outside, está vendo? Troféus. Escuta, você, a gente estava conversando que a pandemia te prendeu aqui no Brasil, não era essa a ideia. Em 2016, você se mandou para esse projeto e depois a gente vai falar bastante sobre como é que você chegou a ele, como é que você tem atravessado esse projeto, mas vamos falar do momento, quer dizer, você veio para cá para dar palestras no mês de março, mês das mulheres e aí rolou a pandemia e você ficou presa aqui. Conta um pouquinho para a galera, inclusive para as pessoas entenderem como é que é essa história, essa dificuldade de quem está pedalando pelo mundo. Você falou do repatriamento, o que eles estão vivendo e você escapou. Conta um pouquinho. Então, eu falo que eu dei uma super, uma sorte enorme de estar aqui quando a pandemia fechou fronteiras, né? E eu tive a sorte de ter a fronteira fechada e eu estar dentro do meu país, porque todo o transtorno das pessoas que estavam fora do país e a incerteza de, ah, vão poder vir, não vão poder vir, como que vai ser, quais são as condições, toda essa incerteza que todo mundo está vivendo em algum grau com outras questões, os viajantes do mundo todo estavam ali com a vida na mão das pessoas, né? Elas não tinham casa, não tinham nada e eu ia ser uma dessas se eu não estivesse aqui para uma série de eventos em março, que foi o mês. Então, eu cheguei dia 6 aqui, 6 de março, comecei a minha palestra, minha primeira palestra foi no dia 7, mas no dia 9 começaram os movimentos de fechar a fronteira e no dia 19, ou 17 ou 19, as fronteiras fecharam e eu fiquei presa aqui. Meu voo de volta foi cancelado automaticamente e eu fiquei, eu aqui, minha bicicleta lá no Equador O Equador, você falou que agora, bom, está tudo seu guardado lá, deu tempo de guardar as coisas direitinho e você tem uma base onde você pôde deixar. Eu estou contando com, na verdade, a pessoa que eu deixei, eu deixei num albergue, né? Num hostel E a pessoa que ficou lá logo depois que a pandemia fechou, eles receberam uma ordem de fechar os hotéis para não receber mais ninguém e eu não consigo falar com essa pessoa Você está sem contato? É praticamente como se você estivesse sem poder falar com seu filho É isso Sua bike está guardada de que jeito? Com uma parceira muito íntima minha E eu sinto muita falta dela, inclusive Pois é, eu queria até falar um pouco disso porque você me disse que você vai ganhar uma bike nova do pessoal da Drop E eu fiquei pensando sobre isso Você está há quatro anos inseparável com a sua outra bike Que já está perfeitamente ajustada ao seu corpo, aos seus hábitos Vocês são um corpo só E agora você vai ter um novo equipamento Você já viveu essa experiência de... deve ter vivido porque você tem uma relação com bike que já é antiga, né? Já é paixão antiga Você me falou que desde 2001 você vem usando a bike para... vinha, né? Usando a bike para transporte aqui em São Paulo Enfim, já deve ter trocado de equipamento Como que é essa mudança de uma bike? Acho que essa intensidade, nesse nível, você nunca viveu, né? O que você está esperando para uma bike nova? Essa bike está comigo desde 2009 Então, ela chama Borboletinha E agora você falando assim, quase numa conexão quase de um Eu quase chorei agora É duro, meu Você tem que fazer uma noção da saudade que eu estou dela Eu imagino, de verdade Mas essa tensão está sendo muito atenuada pelo... tem todo o apego, né? Eu conheço minha bicicleta desde 2011 Eu viajo com ela Sei tudo que eu troquei nela Então, cada... eu sei aquelas passagens de marcha errada que você dá, sabe? Eu sei quantas vezes eu fiz isso e eu falo Ah, não, já está na hora de trocar a corrente Já está na hora de fazer manutenção Mas, quando eu vim para cá por conta de um acidente No meu ombro Eu fiz um bike fit com o Bruno Rosa Aqui no Drop E o bike fit do Bruno Ele adapta a bicicleta ao seu corpo Então, pequenos ajustezinhos, milímetros, assim Ele fez uns ajustes que consertaram problemas que eu tinha De dormência na mão Um pouquinho de incômodo que eu tinha no cotovelo Ele consertou tudo Aí, o Bruno guardou essas informações no computador dele E agora, ele transportou tudo para a nova bicicleta Para essa nova bike A geometria da bicicleta O meu corpo com a bike Vai ser uma mudança para melhor Então, eu vou sentir positivamente É uma bike mais leve Tem muito mais tecnologia envolvida, né? Com componentes muito melhores Então, o meu corpo vai sentir principalmente Mas é positivo Vou ter um ganho de performance com essa bicicleta Com performance e conforto Com essa bicicleta Que eu acho que fica O que fica, na verdade, é a história com a borboletinha Mas ela já tem um lugar na casa dos meus pais Onde ela vai ficar na parede Ninguém toca, ninguém mexe Ela fica lá descansando e aposentando Porque esses últimos, os meses antes de eu chegar até o lugar onde eu estava Eu fiquei muito tempo nas montanhas Eu já entrei, desde a Colômbia Eu entrei na Cordilheira dos Andes E desde que eu entrei na Cordilheira dos Andes Eu tomei a decisão de ficar cada vez mais em trilhas E eu caí muito por conta disso Então, estar em trilhas É estar num lugar que nem sempre você consegue passar É pedregoso e é difícil E eu caí muito tempo E ela não é uma mountain bike, né? E ela é uma mountain bike Ela é uma mountain bike? Ela é uma mountain bike Ah, eu achei que ela ficou uma mountain bike De origem, ela é uma mountain bike É, mas eu vi Mas os pneus não são pneus de mountain bike As rodas não são rodas de mountain bike Porque eu mudei Eu mudei de estar em praia pra estrada Que não é a vocação natural dela Essa baixa que eu pego agora É uma gravel É um quadro elo Da Specialized Ela é feita pra esse Pra essa constante mudança Pra esse terreno híbrido É Então ela é muito mais apropriada A minha borboletinha é a 26 Essa é uma a 29 Toda a relação Então, putz, eu tenho que falar sobre isso com você Porque, bom, duas coisas Desculpa te interromper Mas é porque acho que tem Tem a ver com o que você tá falando Primeiro, você falou de bike fit Muita gente que eu conheço Nunca fez Assim, é ciclista há mil anos E nunca fez bike fit E acha que é frescura Que é bobagem Eu fui fazer um bike fit Pra poder começar a pedalar a minha speed E tirar um sarro da minha cara Que imagina que frescura E tal E aí, ouvindo você falar Eu acho uma boa oportunidade De você me ajudar A corroborar com a ideia De que, gente O bike fit faz muita diferença Eu acho que deve fazer Ainda mais uma pessoa Que vai pedalar há tanto tempo Quanto você, claro Mas mesmo pra qualquer pessoa Pra quem vai Pra quem pedala no dia a dia Você tem uma Você só tem uma chance De ajustar o seu corpo Perfeitamente a algo Por que não, né? Por que as pessoas Teimam tanto em não fazer o bike fit? É perfeito Isso que você falou Porque, realmente Bike fit no Brasil Ainda tem Uma barreira de preconceito Acho que Mas Eu costumo falar Pra todo mundo Que me pergunta Eu falo que Pedalar Não é pra ser incômodo Pedalar Não é pra doer Todo mundo que fala Ai, não dói as pernas Não dói o bumbum Não dói Não, não é pra doer Pedalar Tem que ser confortável E pedalar Pode ser confortável Se você tem a bicicleta Ajustada Às medidas do seu corpo E o bike fit faz isso Quando você compra a bike Acho que é incrível Ela tá num default, né? Então tá tudo lá É, claro Pra todo mundo Pra um corpo médio Então PMG Ou 15, 16, 17, 19 O tamanho do carro Não, e a gente tem anatomias diferentes Você tem tamanho de bacia diferente Tem tamanho de perna diferente Tamanho de braço diferente É tudo diferente Não dá pra mesmo a bike servir igual pra mim E pra uma outra mulher de 1,63m, entendeu? Porque são milhões de outras variáveis, né? O Bruno Rosa Que é o fitter aqui Ele fala Eu fico até Eu me sinto totalmente exposta com ele Porque ele fala assim Não, você tem o músculo mais curto atrás Mais longo na frente Essa perna é um pouquinho mais longa Essa perna é um pouco mais Essa perna é mais forte Ele te desvenda, né? Sim, a anatomia perfeita, né? Acho tão importante E você adapta a bicicleta E não importa que bicicleta que você tem Que seja uma bicicleta de entrada Que seja uma bicicleta de profissional Top, avião Então o bom do bike fit é que é isso Você adapta uma bicicleta Não importa o nível dela Ao conforto pro seu corpo Então fazer um bike fit, na minha opinião É melhor do que investir num selinho Numa super bike, claro Eu acho Porque você deixa ela do seu jeito, né? Customiza ela É fundamental Mas eu tô aqui falando tanto do equipamento E nem comecei a falar do projeto e da viagem O nome do seu projeto é Extremos da América Você, como eu falei aqui na introdução Deixou pra trás uma vida lá no velhíssimo normal E bolou esse projeto Você já tinha feito cicloviagens A gente falou sobre isso Em 2011 você esteve no Marrocos Já foi uma viagem Foi uma viagem Não, não foi uma viagem solo no Marrocos, né? Você não tava sozinha? Não, não Bom, você tinha uma experiência A América vai ser minha primeira viagem solo Isso E aí você... A gente tava falando de gatilho, né? Geralmente um projeto desse tamanho Que é atravessar o continente inteiro De cima a baixo São anos em cima da bike Não é simplesmente uma viagem É um shift aí na vida E que teve um impulso primeiro, né? Queria que você falasse um pouquinho Sobre esse ímpeto que te levou pra estrada E a escolha desse roteiro É até engraçado Quando a gente tava conversando disso Eu acabei seguindo pensando, né? Quando as pessoas me perguntam O que foi que aconteceu É muito difícil de dar uma razão só Porque eu acho muito difícil E pra mim não foi, né? Um motivo só Um evento pontual Não foi um fracão Não foi um, né? Não foi isso Eu tinha uma vida Que o processo dessa vida, né? A sequência de decisões Que eu tomei ao longo da minha vida Nos anos que antecederam 2015 Me levaram até um ponto Em que não era mais sustentável Nem meu corpo Nem minha mente Iam aguentar muito mais Daquela vida que eu tava tendo Uma vida muito distante de mim Você tinha 35 anos Eu tinha 35 anos E eu tenho agora 40, né? Maria Clare Eu não sou mais novinha Mas também não sou velha É um junto nessa daí Também tô nos 40 Tô chegando Me sinto nos 40 Mais... Com mais energia E muito mais jovem Do que eu tava aos 35, por exemplo Hoje eu me sinto muito mais potente Do que eu tava aos 33, 34, 35 Então, o caminho que me... A sequência de decisões Que me levou à decisão de 2015 É exatamente aquela que... Aquela vida que eu tava levando Apesar de ser uma vida muito interessante Eu tinha uma vida muito legal Eu tava num casamento Tinha vários empregos Tinha gente interessante Chegou a ter quatro empregos Eu tinha quatro chefes, né? Você tem clones de você? Você tem, tipo, outras vocês aqui em São Paulo Que você deixa também no locker? Tem Tem... A gente... É... Tava... Tudo isso tava de alguma forma Enchendo a minha vida De coisas Pra maquiar Pra cobertar Uma desconexão total Comigo mesmo Então, a decisão Eu costumo dizer que A decisão de sair pra viajar Pra fazer o Extremos das Américas Você falou até, né? Que eu pari Essa viagem É, você falou Depois de nove meses Eu falei Depois de nove meses Você pariu uma bike E caiu na estrada Foram nove meses De planejamento De programação Mas Se eu não tivesse tomado Eu quase não tive Quase não tive escolha Essa era Uma decisão Que eu precisava ter tomado Porque senão Eu não ia conseguir Eu certamente Não estaria Eu tava muito doente Essa era E é uma doença Que é da alma É uma doença Psicológica E que acaba Transparecendo Fisicamente também Então, era uma coisa Que eu não tive escolha Acho que a viagem Essa Mudar a minha vida Era absolutamente necessária Você fez Se tomou uma medida drástica Basicamente foi isso Pra você Não ia servir Não ia servir Simplesmente Ou se separar Ou trocar de emprego Ou pedir demissão de três Ficar só com um Mudar de cidade Você precisava De uma ruptura Realmente de padrões E de percepção Mesmo drástica Foi isso, né? Era isso Era E aí E aí Esse roteiro Você pensou Qual é o mais Longe que eu posso ir É do topo Pra ponta De cima a baixo Ou você escolheu Esse percurso Por conta Da vontade De conhecer Esses lugares Especificamente Atravessar a América Conhecer, sei lá As Rock Mountains Passar pelo Caribe Que você disse Que adorou Os desertos Teve uma conexão Com Com esses destinos Ou era Era mais uma coisa Assim Magética Tipo Ah, de norte a sul O O Extremos das Américas Nasce De um pedaço De guardanapo Que eu rascunhei Em 2011 É 2012 Quando eu tava Numa viagem A Portland Eu tava no Oregon Fazendo Eu fui pra Portland É legal pra caramba Aquele lugar é maluco demais Que Portland weird É É maravilhoso É um lugar que A criatividade E eu tava num bar Fazendo um tour De bicicleta Por cervejarias E eu tava num bar E rascunhei Num papel E no topo da pergunta No topo do guardanapo Tá escrito assim O que eu faria Se eu não tivesse medo E aí Eu deixei A imaginação Rolar Eu escrevi Tudo que eu faria Se eu não tivesse medo Eu não queria saber Dos meus medos Eu queria saber Das minhas potências Então Eu escrevi tudo Que eu poderia fazer E uma das coisas Que eu tinha Nesse guardanapo É Que Eu Queria muito Conhecer Os parques Da América Latina Eu queria Me conectar Com essa identidade Tão distante Da gente Nós brasileiros Que é Se conectar Com o ser latino-americano E Comecei a planejar Visitar parques Ao longo Da América Latina E aí Quando eu cheguei No México Aí eu falei Mas por que Eu vou chegar Até o México Por que O último parque Um dos parques Mais importantes Do México É na Baixa Califórnia Que é Extremo norte Do México Lá na península Da Baixa Califórnia Vizinho da Califórnia E no muro do Trump No muro do Trump Eu ia Eu ia circular o muro Pula o muro Pronto Na época Não tinha Trump Ainda Na época Existia A ideia Aquela coisa Não O Trump ganhar É muito bizarro Minha filha Falou isso Minha filha Falou Imagina Você acha Que o Trump Vai ganhar É impossível Ia ser uma tragédia Esse era O meu pensamento Eu achava O Trump ganhou Eu estava no sul Dos Estados Unidos E aí Quando eu quis Cruzar a fronteira Antes dele assumir Porque todo mundo Estava falando Você vai morrer Mas enfim Ter esse cara chegar Enfim Isso é outra E aí Eu cheguei Eu falei Por que que Se eu vou até o México Por que que eu não faço Os Estados Unidos Vou conhecer A primeira unidade De conservação do mundo Tá bom Incluir os Estados Unidos Aí lendo sobre O Yellowstone Que é o primeiro parque Do mundo Eu vi que bem Nas rochosas Canadenses Era Muito conectado Com a história Então por que que Eu não vou para os Canadá Mas eu estou no Canadá Por que que eu não vou Para lá Ou para a Lasca Claro A pesquisar A Panamericana Que é a maior estrada Do planeta Em extensão E que conecta A Lasca A Argentina E aí eu comecei A pesquisar E vi que Desde então Quando eu estava Em 2015 Não existia registro De mulheres Tendo Feito esse caminho De bicicleta Solo Que caramba Eu estava em 2002 2015 E a Os primeiros Viajantes Do Alasca Argentina Fizeram na década De 40 De 1940 Até hoje Nenhuma mulher Fez isso De ponta a ponta E aí eu resolvi fazer E aí qual que é o ponta a ponta Eu fui até A Baía de Pruduco Que é o extremo norte Da América do Norte No Alasca Mais ao norte Que você pode chegar De Por terra E No dia 23 De abril De 2016 Eu virei as costas Para o Ártico E comecei a vir Em direção ao sul Comecei a descer Que maravilhoso E nesse meio tempo Você já passou Você já passou Pelo Alasca Pela América do Norte Pela América Central Pelo Caribe Foi chegando aqui para baixo Por desertos Pegou todos os tipos De temperatura Dormiu em todos os tipos De lugares Eu imagino Tem alguma experiência Muito fora Da Enfim Porque isso já não é Já não é um script Já é você se entregar Como você mesma fala Em algum momento Cadê? Eu vi essa frase Eu achei muito boa Abraçar o desconhecido Deu coragem para abaixar Abraçar o desconhecido O inesperado, né? É Eu acho que isso tem muito a ver Com o que a gente está vivendo Hoje também Mas enfim É uma escolha Que já Abraça Qualquer possibilidade, né? Mas teve alguma situação Que nem Com tudo isso aberto Você podia imaginar viver? O Alasca foi um Foi Foi o melhor começo Que eu poderia ter tido Porque Mesmo eu tendo estudado Mesmo eu tendo lido Mesmo eu tendo me preparado Visto vídeos Fotos Falado com pessoas Nada me preparou Porque eu vivi no Alasca Eu senti ali Sensações Tanto físicas Como de isolamento Eu nunca fiquei tanto tempo Sem ver um ser humano Eu nunca tinha ficado Tanto tempo exposta ao frio Como eu fiquei lá E é um frio Que eu nunca tinha sentido Então o Alasca Está cheio desses nunca De primeiras vezes E chegou uma hora Que eu precisei Me sacudir Sair do meu corpo Falar assim Escuta Daquele chacoalhão Escuta Se você Não assumir Que você está Onde você quer Na hora que você quer Do jeito que você quer Que você tomou Todas as decisões Para estar aqui Alguma coisa muito ruim Pode acontecer Porque o Alasca É isso Pedalar num lugar Como o Alasca Significa que você Precisa ter Toda a sua atenção Voltada Para coisas muito simples Ah, então eu tinha Que comer muito atenta Porque os polares Podem estar ali Eu tinha que estar Preparada Para me proteger De um animal Como esse Ou pelo menos De ver Quando um animal desse Estivesse chegando Quer dizer Você saiu Do que você chamava De uma total desconexão Com você mesma Para uma profunda conexão Não só com você mesma Mas com essas Porque não tem nada mais Meditativo Do que isso Que você está dizendo Quer dizer Você precisa estar atenta Aos mínimos detalhes E não são detalhes De uma coisa complexa São detalhes De algo simples É estar aqui Comer Sentar Cuidar do seu pé Se aquecer Olhar São coisas bem Básicas Mas que precisam Ser vividas Intensamente Ali no presente É isso aí É isso aí O Alasca É um território Que Que não é só Um lugar geográfico Existe toda uma Força ali Da natureza Que Te coloca No teu lugar Na tua pequenez Em que época Você estava lá? Era verão Imagina Rio de 2016 Isso quer dizer Que é início Da primavera Porque eu queria Pedalar Sob a aurora boreal E aí Eu queria pegar O máximo Da aurora boreal Possível Mas O início Da temperatura Começando a subir Então O início Da primavera Foi quando Eu imaginei Que seria Menos frio Mas eu peguei Menos 32 graus Porque eu estive lá Em julho E era frio Era assim É o que dava Para fazer Quer dizer A noite era frio A noite A noite não chegava nunca Mas enfim Quando dava 11 horas Da noite E escurecia Era frio Durante o dia Era possível Mas eu fico pensando Aquilo fora daquela época Deve ser difícil E fora os ventos O vento Sem contar Que eu nunca tinha Passado por isso Uma coisa Eu já tinha passado Frio nas Atlas No Marrocos Mas No final do dia Eu chegava Num lugar Numa cidade Onde eu poderia Decidir ou não Entrar num hotel Ou num albergue E me aquecer Por pelo menos Algumas horas Tomar um banho quente Ficar 11 Dias Sem poder Encontrar um lugar Onde se abrigar Teve uma hora Que eu cruzei Com um carro De uns funcionários Da manutenção Do duto de óleo Que eu pedi Para entrar Dentro do carro Um pouquinho Só Eu posso ficar Um pouquinho Dentro do carro Ele relutou Um pouquinho Mas ele falou O que ela vai fazer O cara relutou Você está brincando Relutou Ele falou O que? Estava com pressa? Tinha compromisso? Eu não posso Falei Não Eu vou deixar Minha bicicleta aqui Do seu lado Não vou Pode pegar a chave Eu só preciso Me aquecer um pouco É um nível De desespero Eu precisava De um De um minutinho Só De descanso Daquele frio Incessante No entanto Até hoje Eu sonhei em voltar Para Alaska É incrível Realmente Eu não vivi Essa experiência Eu vivi Uma experiência Bastante Em sintonia Com o ambiente Também Porque a gente Estava no motorhome Com a minha família E tal Mas É incrível De qualquer maneira É bastante Intenso E forte Tem uma pergunta Que fizeram aqui Que também tem a ver Com outra Que eu tinha Com um assunto Que eu queria tratar Uma pessoa perguntou Se você prefere Viajar sozinha Ou acompanhada E eu já vi Você falando Que as pessoas Falam muito Dos problemas De se Fazer uma viagem Dessa Sozinha Quais são Os perrengues Que você passa E tal E que na verdade É uma coisa Que eu já tenho notado É o olhar Que as pessoas Reservam muito Para a aventura Elas querem saber Do que sai Do que sai Do script E do que dá errado E de perrengues E de piores momentos E tal É uma tendência Eu gosto De olhar Também Para as coisas Para o lado Cheio do copo E você diz Que tem muito mais Vantagens De estar sozinha Do que Do que não Ao contrário Do que se pensa Conta um pouco Como é estar sozinha Quais são essas vantagens Do que você sente falta Eventualmente E do que você Não sente falta Nenhuma Numa situação dessa Bom Quanto a Preferir viajar Sozinha Ou não Eu hoje Não abro mão De viajar sozinha Por que que eu falo isso Né Porque Eu estou viajando As pessoas tendem a pensar Que eu viajo sozinha Porque eu não tenho alternativa Ah Eu não tinha ninguém Para viajar comigo E é o contrário As pessoas acham Que você é sozinha Né Coitada A menina Não tem família Não tem mãe Não tem pai Não tem ninguém Coitada Ela teve que viajar sozinha Mesmo Não gente Ela quer Tá bom Eu não escolho Coitadinha É total As pessoas acham um horror Tem um horror De ficar sozinha Gente só Tem ojeriz Acha que pega Inclusive Melhor eu nem ser amiga Porque vai que eu fico sozinha também É isso É exatamente isso Pessoa estranha É Esse negócio Hoje eu prefiro Eu viajo sozinha Por opção Então As pessoas Que ao longo Desses quatro anos Decidiram se relacionar Comigo Amorosamente Elas Entram Na relação Nesse pacto Já Eu não viajo Eu não estou procurando Um parceiro Para viajar Nenhum parceiro Nenhuma parceira Não estou procurando Com companhia Eu não estou E eu não preciso E na verdade Eu não quero É uma decisão Consciente Viajar sozinha Eu estou viajando sozinha Por uma decisão Não é porque Eu não tenho namorado Ou namorada Não é porque Eu não tenho amigos Não é porque Eu não tenho convites E sempre aparece gente Se oferecendo Para viajar junto Me leva Aquelas coisas Como é que você faz? A pessoa fala assim Ai, adorei você Posso ir com você? Você tem que falar Gentilmente assim Não, então Eu não quero viajar com você Por alguns dias Eu não estou comodo Por alguns dias Né Compartilhar a estrada Por alguns dias Eu já compartilhei Por até uma semana A estrada Mas É um exercício Que Vez ou outra Eu Faço Por diversas razões E cada caso Foi um caso Diferente Mas É isso Tem data de término Sim Vamos combinar Eu acho que o negócio É o seguinte Quando alguém te pedir Para ir junto Você já fecha logo O pacote Você fala assim Ó, então Você tem três dias Para estar comigo Ok? No dia Na quinta-feira Beijo Eu vou continuar Tá bom? É isso Não Quando entra Eu já sabe Que nem dia Vai terminar Mas Uma das coisas Que eu faço E logo a pessoa Se pergunta Né Ah, eu quero viajar com você Eu sempre pergunto Por quê? Por quê? Por que você não viaja sozinha? Ou por que você não viaja Com alguém que você já conhece Ou que você já tem intimidade Viajar junto É muito difícil Viajar sozinha É prova de fogo, né? É prova de fogo É prova Para tudo Porque Nos primeiros quilômetros Nos primeiras horas Nos primeiros dias até Dá para você Se 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 organizar Para entrar um pouco Para encaixar Na dinâmica da outra pessoa Mas depois de um tempo Quando você está com fome Quando você está com frio Quando você está com calor Quando você está cansado Na verdade Você vai querer É Todas as coisas Que o outro suma Quero que o outro suma E aí As máscaras caem E acabou Claro Então você não Não tem como É O telefone está tocando Não, pode atender Pode fazer o que você quiser Não, não é meu Atende Não tem nada a ver, né? Vai ver que alguém Querendo pedir para viajar com você Me leva Alô, Juliana Oi Oi, me leva Oi, tudo bem Então Mas aí você disse Que viajar sozinha Vale por 10 anos de terapia Vale Te pergunto Primeiro Se você fazia terapia Antes de viajar E E o que é que acontece Nesse silêncio Absurdo Que é estar sozinho Que revelações Que esse Porque também A gente deve falar Que estar sozinho É diferente de ser Uma pessoa solitária Que é o que você disse Você não é uma pessoa solitária Você gosta de estar sozinho As pessoas têm muita dificuldade De ficar sozinhas E agora Na pandemia Ficaram desesperadas Com o confinamento De não poder ver as pessoas Outras pessoas não Outras pessoas perceberam Que elas não precisavam Tanto De tanta gente A gente precisa Muito de algumas pessoas Mas talvez não De todo mundo Que a gente administra Mas me conta aí Esse silêncio O que que vem? Da solidão Versus a solitude É uma coisa Que as pessoas Estão começando A entrar em contato agora Então Com quase que forçado Todo mundo forçado Mas A quantidade de mensagens Que eu tenho recebido Principalmente de mulheres Que falaram Olha Eu achava Que eu não conseguia Ficar sozinha E hoje Eu não tenho mais certeza Se eu não considero Elas estão considerando Agora Viajar Solo Porque Entenderam que É possível E pode ser Extremamente prazeroso Respondei a tua pergunta Sim Eu fazia terapia antes Fiz alguns anos De terapia E assim como A terapia Viajar sozinho Tem dores E dores Profundas Porque ali Você é responsável Por todas as decisões Não tem ninguém Pra você apontar o dedo E culpar Por você estar se sentindo Daquele jeito Ou por você estar Naquele lugar Então só você A culpa é sua E acabou Não é culpa de ninguém Então E é muito duro Você não ter Ninguém Pra colocar a culpa É muito duro É um exercício Que a gente faz Quase que diariamente No escritório Em casa No banheiro Se faltou papel higiênico No banheiro Se você mora com alguém Foi o outro Que não colocou Papel higiênico Então Deixa coisas muito simples Até coisas mais complexas Você não ter Em quem Não Você ser o único Responsável Parece romântico Mas é muito dolorido Então É nesse sentido Que eu acho Que ter Viajar solo De longa duração É É uma terapia E aí Nesses momentos Em que você Tá sozinha Em silêncio Cercada De nada Né De nenhum ruído Que você pode Experimentar Os Os teus Os teus Ruídos internos Né Porque aí Quando tudo Em fora Silencia O de dentro Fica alto O ruído De dentro Vira barulho E aí Você não É muito difícil Ignorar Não dá pra fugir Não dá pra fugir E aí você É Você não tem como Se distrair E falar assim Não, eu vou deixar Isso de lado Não, você tem que E aí É a hora de você Se posicionar E pensar Quem eu sou Quando eu não tenho Que ser mãe Quando eu não tenho Que ser irmã Quando eu tenho Que ser filha Quando eu não tenho Que ser companheira Quando ninguém Tá vendo Né Tem uma frase Até que diz isso Você tem que ser Aquilo Que Você tem que ser Quando ninguém Tá vendo Aquilo que você é Para que as pessoas Vejam Uma coisa por aí Então assim Quem eu sou Quando ninguém Tá vendo Quando eu não Devo nada Não tô querendo Causar nenhum tipo De impressão Nenhum tipo De impacto É muito difícil Fazer isso Quando você Tá cercado De pessoas Quando você Tá com muita gente E quando você Tem uma convivência Diária Porque também Construir essas máscaras Esses personagens É um exercício Você precisa praticar E precisa ver o que funciona E o que não funciona Quando você tá sozinho Também Então Quando é Como é que você Quando você olha Para Quando você Eu posso Eu falo né Viajar sozinha Eu posso decidir A qualquer momento Se eu quero Sei lá Soltar um pulo Mas também Eu posso É nesse momento Que eu olho E penso Quem Eu Tô agradando Quando eu quero Quando eu tô fazendo Determinada coisa Né Quem é que Quem é que eu quero ser Quando eu falo Certas coisas E E é um caminho Sem volta Maria Clara Uma vez que você Você entra Por esse caminho Eu tenho um sentido Uma inadequação enorme De estar aqui de novo Eu vou querer Falar disso com você Antes dessa conversa Acabar Porque É É uma conversa É um tema Sério Esse aí Mas antes da gente Falar dele Sobre né O futuro O que virá Depois de uma viagem Dessa Nem necessariamente É uma viagem Eu te pergunto ainda Sobre ela É Um pouco sobre as suas Armas secretas Né Você já tinha Bastante conhecimento De mecânica Logo no começo da viagem Eu vi que você fez Um curso de mecânica No Canadá Que deve ter te deixado Ainda mais experiente E você tem uns macetes Assim O seu guidão Em forma de borboleta Que se chama Guidão borboleta Mas só pras pessoas Poderem visualizar Ele te dá um pouco Mais de conforto Você pedala 10 horas por dia Cerca de 10 horas por dia Todos esses anos Tem uma preocupação Super importante Com o peso Teve que mudar E se adaptar A esse peso Para as coisas Ficarem mais leves Você teve que abrir mão De coisas Então me conta um pouco Desses ajustes Que você foi fazendo Ao longo do caminho E o que hoje Depois de tanto tempo É essencial De fato Para as pessoas Que têm vontade De fazer uma Uma viagem Como essa Já de repente Ganharem E já largarem De um lugar Mais Mais Seguro Compacto O que é essencial Hoje para você O que ficou para trás Então Essencial Essencial É ser Muito carinhoso Consigo mesmo Porque você vai errar Então Errar Faz parte Do processo Do processo O que não dá Em alguns momentos Quando você está sozinho Quando você viaja solo Errar Você pode errar Mas você não pode errar grande Você tem que errar De um jeito Que você consiga Não dá para voltar Depois É Então Eu aceito Os meus erros Hoje Com um pouquinho Mais de carinho Porque eu sei Que eles vão acontecer Assim como Eu E é um processo Entender que tudo isso É um processo Então eu não Eu não comecei a entender De bicicleta Porque eu fiz o curso De bar Eu comecei a entender Da minha bicicleta E para entender A minha bicicleta Eu comecei entendendo Trocar o pneu Entender Como que faz Um conserto Um reparo Na câmara Entender A diferença Das válvulas Do pneu E aí É um processo De pouco em pouco E não dá para ser rápido Isso Porque o bom Aprendizado O aprendizado Persistente Ele é lento Ele demora Ele exige prática Eu não comecei Viajando Meses Eu comecei Viajando dias Eu comecei Viajando dia Primeiro viajei Com a bicicleta No carro Aí fazia lá Um roteirinho E você vai se conhecendo Naquela subida dura Ao meio dia Você vai se conhecendo Naquela queda Que você estava Super confiante E achava que não ia cair E você cai de bobeira A primeira queda Clipada De uma bicicleta Que você sente A pessoa mais idiota Do mundo Esses são erros Parada Cair, clipada, parada Maravilhoso E que você cai É aquela queda Que você tem que cair Porque erros vão acontecer Erros precisam acontecer Eles são fundamentais Para esse processo De chegar Numa viagem maior Nessa autonomia Que você vai ter Para ficar Mais tempo Distante De um suporte Certo Então É ser carinhoso Consigo mesmo Eu acho que esse É o grande É o grande truque O resto Está na internet O resto Está nos tutores Boa Dá um Google O resto O resto Hoje você pode Bastar livros E livros Manuais E manuais No seu celular De PDF E aí se você Quebra a bike Você senta E começa a buscar Como se você tivesse Uma biblioteca Então Mas você Se permitir Errar E não sair De si Mentalmente Para ter A frieza E a tranquilidade De entender Que aquele é um momento De aprendizado Que você tem que fazer Manter a calma Para fazer as coisas Certo Para fazer as coisas Uma vez só E para fazer bem feito É uma É essencial É essencial E eu ia também falar É muito mais mental Do que físico Sim Imagino É Muitas horas Para você conseguir Ficar tantas horas Pedalando E tanto tempo sozinha E tantas Lidando com Com essa Com esses entrevistos Todos que devem acontecer No meio do caminho E que os entrevistos Passam a ser Parte Da vida Que é o que deveria ser Porque na verdade A gente tem uma falsa Uma falsa ideia De vida De que Você se planeja Esse programa Vai fazer isso Vai fazer aquilo E tal Aí por exemplo A pandemia chegou E todo mundo Que tinha mil planos E várias coisas Teve que se haver Com Essa falta de controle Total Que é a real Mas Alguém também fez Uma outra pergunta Que eu também Era um tema Que eu tinha separado O tema que eu tinha separado Era trabalho Porque eu vi Que ao longo De todos esses anos Você seguiu trabalhando Remotamente Como todos nós Estamos fazendo agora Fazendo traduções Fazendo palestras E também Aqui e ali Fazendo coisas Que pintaram Trabalhou em fazenda Cuidou de cachorro Foi meio que se virando E tem uma pergunta Que uma pessoa Querendo saber Sobre a parte financeira Dessa viagem Eu imagino que você Tenha se programado Para um começo Ou para parte dela E ao longo dela Você tenha que Ter dado os seus jeitos Aí Então explica Para essa pessoa Que eu não lembro agora Quem foi Como é que é A parte financeira Do projeto Extremos da América Eu comecei Eu comecei Com uma economia Uma economia De um valor Que eu tinha Como meta diária Dez dólares por dia Mas mais do que Entrar nessa área Do quanto eu ganho Eu acho que a gente Uma coisa que mudou E que virou E essa foi uma chavinha Mesmo Que quando eu me dei Conta disso Ela mudou completamente Minha forma De encarar Não ter dinheiro Mais do que Ganhar dinheiro Hoje Eu vivo Com muito 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 Menos E eu consigo Viver com Quase nada Então Tem Por exemplo Na Colômbia Eu passei Eu tenho um recorde De 13 dias Sem gastar Um Uma moeda Não gastar nada Eu comi O que as pessoas Me davam Eu dormia Fazia Eu fiz canto Em silvagem E aí Dormia em cemitério Em igreja Eu comia Muita fruta De estrada Porque na Colômbia Tem muita E assim como No interior de São Paulo Você passa Generoso O país Eu tenho muita vontade De conhecer a colômbia Então Eu não Eu fiquei 13 dias Sem gastar Um centavo De dinheiro Nenhum Então Hoje Eu vivo Com muito menos Mas sim Eu trabalho Eu não tenho medo De trabalhar Eu trabalho Com qualquer coisa E essa viagem Também tem sido Uma Um Um momento Para eu fazer Coisas que Eu sempre tive Vontade de fazer E nunca Teria tido Tempo Ou Claro Nem ímpeto Por que você sairia Daqui Da Berrine Em São Paulo Num prédio De escritório Para trabalhar Numa colheta Numa fazenda Não sei aonde Quer dizer A viagem te coloca É um laboratório Te coloca Exatamente Eu sempre tive Vontade De trabalhar Um pouco De entender Um pouco De cavalos Quando eu passei Por Montana No norte Dos Estados Unidos Que é Um dos redutos Da cultura Equina Nos Estados Unidos Eu falei Não Eu preciso Aprender um pouco Sobre cavalos E foi Uma experiência Mais maravilhosas Que eu já vivi E eu Eu costumo falar Assim Quando eu chego Numa cidade Normalmente Cidades são mais caras E aí eu preciso Não posso dormir Na praça De uma grande cidade Então Quando eu chego Numa cidade Normalmente E pretendo ficar Um tempo maior Na cidade Eu normalmente Busco algum emprego Alguma coisa Para fazer E a coisa é Eu busco Alguma coisa específica Não O que eu falo é Eu não tenho medo De trabalhar Na internet Tem tutorial Eu sou inteligente E aprendo rápido Se você estiver Disposto a me ensinar Eu vou adorar aprender Porque eu sou super curiosa E ao longo desse processo todo Eu aprendi muita coisa Muita Eu aprendi E hoje Eu não tenho mais medo Do futuro Porque isso foi Essa grande Essa foi a grande É uma libertação É uma libertação Você não está presa A uma carreira A um único A um único Talento A um único Oficio Você descobre Que você pode Fazer muitas coisas Perfeito É isso E que é feliz De muitas maneiras Também Isso é muito legal E tem uma coisa Você daqui a pouco Quando essa pandemia Passar A gente estava aqui Falando no começo Da live Quem chegou agora É só para eu dar Um update A Juliana está aqui Provisoriamente Em São Paulo Onde tem família Amigos e tal Mas logo mais Assim que a pandemia Permitir Vai para o coador De onde ela continua A viagem Até o Ushuaia E você vai atravessar A Argentina E você tinha um dilema Em 2019 Que era Qual caminho escolher Para percorrer a Argentina Se seria A carreteira austral Ou a ruta 40 Que são igualmente lindas E eu queria saber Se você já decidiu Você só vai deixar Ai, olha Eu, com certeza Eu vou fazer As seis milhas Na Argentina E aí de lá Eu realmente não sei Mas está tão longe ainda Está tão no futuro Ainda tem tempo Eu ainda não sei Eu, de verdade Toda vez que as pessoas falam Nossa, você tem que fazer A carreteira austral Mas aí eu olho As coisas na Meu mapa É cheio de pontinhos Que eu gostaria de visitar E tem os dois lugares Então Aí Outro dia Eu estava pensando E se eu descer por uma E subir pela outra É, eu pensei Será que dá para fazer Um pedaço de cada uma? Não sei Dá, dá Dá para fazer É um pouco longe Mas dá É, porque você tem que Atravessar um montão De uma para a outra E tem que atravessar O pico da cordilheira Sim Então, não sei Então, não sei Atravessa pelo Atravessa, sei lá Vai pelo Chile Atravessa para a Argentina Por uma Depois faz uns Um zigue-zague Louco Tão lindo que é aquele país Gente É demais, né? É demais É tão maravilhoso Eu amo a Patagônia E aí A gente tem um assunto Que eu deixei aqui para o final Tenho dez minutos ainda Então Vou te dar tempo Para falar sobre ele Que é o seguinte Uma viagem dessa A gente chega à conclusão Que não é exatamente Uma viagem, né? Ou, pelo menos Tem uma coisa Uma parte muito dura Dessa viagem Se tem uma parte dura É essa Que é De que uma hora Ela vai terminar Você vai chegar Você vai chegar lá no Ushuaia E aí Quando você chegar no Ushuaia Essa viagem vai ter acabado E aí Você vai precisar pensar Então O que vai ser sua vida Dali para frente? A sua vida tem sido Nos últimos quatro anos Isso Estar na estrada Com a sua bike Pelo mundo Interagindo com várias pessoas Com uma autonomia absoluta Você escolhe Com quem você quer estar Que hora você quer estar E aonde E Seria possível Você voltar Para um Para um esquema de vida Normal O novo normal Sei lá Morando numa cidade Tendo um emprego De segunda a sexta Ou isso é completamente Está completamente fora De cogitação Ou você tem um plano Não Vou montar uma pousada Lá longe E tocar a vida De outra maneira O que será Que vai ser da sua vida Depois que acabar Essa viagem Juliana Da Irata Eu não faço ideia Eu não faço ideia E eu acho que essa viagem Não acaba Hoje Eu posso falar hoje Né Mais do que nunca Essa fala Eu posso só falar do hoje Faz mais sentido Né Para todo mundo Mas eu Eu tenho o sentimento De que Eu não Eu não Sirvo mais Para viver Nesse Nessa vida Das nove À cinco Né Para mim Tem sido muito difícil Me readequar A Até coisas Muito simples Assim De Todo dia Ter uma casa Para dormir É E todo dia É muito gostoso Eu não estou reclamando É muito bom O conforto Que eu tenho Hoje Aqui E sei que é um privilégio De eu estar Nesse Né Mas Existe Uma Uma dor De estar Em tanto Cercada De tanto conforto É A sensação Que eu tenho Que eu tenho É que O desconforto É o meu novo Confortável E que Em alguns momentos Eu me peguei Quase que Ansiando Por desconforto Então Outro dia Eu dormi No chão Do quintal Né No saco De dormir E eu acordei E eu acordei Me dando conta De que era aquilo Que eu precisava Eu precisava De um pouco De desconforto Então Eu ainda não sei O que vai ser E eu não sei Como que isso vai funcionar Mas eu sei Que hoje Essa é a minha vida A minha vida É na estrada A minha vida Não cabe aqui Eu ainda tenho Eu ainda tenho Cartucho pra queimar Me movimentando E quando eu senti E quando por uma boa razão Eu precisar parar Eu tenho certeza Que eu vou parar Com todo o amor No coração Mas hoje Eu sinto que Esse parar Não tá perto E muito provavelmente Não vai acontecer Quando eu chegar na Argentina É isso que eu fiquei Sabe o que eu lembrei agora Do Forrest Gump Que aí Quando ele correu Quando ele chegou Ele resolveu correr um pouco mais Ele resolveu correr um pouco mais Aí ele foi correndo Pra sempre O Quangos correndo Talvez isso Talvez você chegue no Chua E aí você resolve Então agora Ele faz isso Ele fala Agora eu vou voltar Aí ele vira Você volta do Chua E sobe de volta Pro Alá Eu tive um sonho desse Maria Clara Eu sonhei outro dia Que eu tava chegando E na verdade Eu chegava No extremo sul Da América do Sul Lá na Terra do Fogo E tinha um muro E eu Tocava no muro E virava E voltava Então aí Eu tirava o Alasca de novo Olha que dorideira Mas eu acho que sim Eu acho que Isso é totalmente possível É totalmente possível Acabei de forjar Complexo de Forest Gun Bate a boca Complexo de Forest Gun Para quem tiver Afim de se aventurar Numa cicloviagem Que não precisa ser Uma cicloviagem Projeto de vida Pode ser só Uma viagem Daqui até ali Acho que esse momento Da pandemia Até conversar isso Com a Renata Falzone Vai inspirar muita gente A fazer mais viagens De bicicleta Porque é uma maneira Porque é uma maneira Mais segura De viajar De se deslocar Por aí Por esse país Mas se você tivesse Uma dica De ouro De cicloviajante Uma dica técnica De quem conhece Bike Como você conhece Para a pessoa Se preparar Para uma viagem De qualquer tamanho Por onde ela deve Começar No planejamento Eu acho Que conheça A sua bicicleta Entendendo A sua bicicleta E eu tenho Um dossiê Da minha bike Então eu tenho Eu fiz uma Revisão nela Tirei foto De tudo Alguns vídeos Dela funcionando Porque Você conhecer A sua bicicleta Quer dizer Que você vai ter Autonomia Para se aventurar Independente De você ter Pontos de apoio Ou não Porque uma das coisas Que prende muitas pessoas A pontos de cidades Por exemplo É você precisar Recarregar de comida Comida e água E você precisar De uma eventual Manutenção Na sua bicicleta Quando você conhece A sua bicicleta Você ganha Autonomia Para se aventurar Em lugares Que você Que não tem um técnico Também Que você quer Que não deixe O seu equipamento Limitar O que você As suas decisões Então Não quer dizer Necessariamente Que você precisa Ter a bicicleta Mais técnica Do mundo Ou a bicicleta Mais profissional Do mundo Às vezes O simples Funciona muito melhor Do que Por exemplo Uma das coisas A minha bike Veio ao longo De um tempo Num processo De simplificação Então eu troquei O freio hidráulico Por uma transmissão A cabo Porque Eu literalmente Consigo fazer A manutenção Dessa bicicleta Em açougue Eu já consegui Peças Para a minha bicicleta Em açougue Quando você Quer autonomia Não se Prenda A equipamentos Que exijam Uma mão de obra Super especializada Ou que você Mesmo Não consiga Fazer No mínimo Uma gambeava Então Entenda Da sua bicicleta Minimamente Como ela funciona Não é Nenhuma nave Espacial Ela Você consegue Entender Minimamente E aí eu falo isso Com muito Muito Com muito Conhecimento De causa Porque Eu detesto Mexer na bicicleta Apesar de eu Precisa mexer Então Eu gosto De vê-la Funcionando bonitinho Mas não gosto De ela dar problema Mas eu sei Quando ela O que fazer Para consertar Para eu chegar Em algum lugar Então Eu não vou Me colocar em risco Num lugar isolado Para ter um freio A disco Maravilhoso Exatamente Adorei essa dica Do freio De falar Digo Ela é simbólica Não é o freio em si Mas Realmente Você precisa ter Não adianta Você ter uma nave Você precisa ter Uma bike Funcional E que seja Fácil de você Operar qualquer coisa Ao longo do caminho Tem aqui Um maldito Restantes Aqui em cima Na minha tela Dizendo quanto falta Para acabar Falta só um E quanto falta Falta um minuto Eu vou ter que me despedir Agradecer a todo mundo Que participou Dessa conversa Comigo Foi uma viagem Incrível Muito obrigada De bater esse papo Com a gente Vou torcer muito Para que você Consiga realizar Todos os seus desejos Ao longo desse caminho Que é eterno E que você volte Muitas vezes Para contar para a gente Por onde você anda Muito obrigada Muito, muito, muito Obrigada Maria Clara Obrigada por tudo Obrigada pela conversa Eu adorei Deu tempo de esquecer Um pouquinho Da pandemia Daqui a pouco Faça e você vai Estar aí de novo E daqui a pouco Você volta Contando para a gente Um pedacinho Do que você tem vivido Por aí Um beijo bem grande Para você Beijão Estou sempre à disposição Um beijo Tchau Obrigada Valeu